Este aqui é o Bill. Ele foi batizado assim pelos funcionários deste prédio que fica na 412 Sul. Além dele, o edifício guarda outros três iguais. Mais um está na delegacia. É que ele foi devolvido após ter sido furtado aqui da portaria no dia 12. Eu estou feliz, sabe? Porque a gente está em tudo arrumadinho aqui, né? Está tudo tão bonitinho. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança aqui do prédio. Elas mostram quando o homem chega com uma camisa no rosto, força a porta do edifício, pega o Papai Noel e vai embora em uma bicicleta compartilhada. Gente, o que está acontecendo? Tudo vazio. Eu falei assim, eu até pensei na hora, menino, será que roubaram essas coisas? Segundo a polícia, o suspeito foi identificado como Alexandre da Trindade Leite, de 38 anos. As investigações apontam que ele é dependente químico e vive em situação de rua. O homem se apresentou à primeira delegacia e confessou o furto. Entregou o Papai Noel e disse que havia repassado o enfeite ao dono de um bar da Asa Sul. Seu Zé e a síndica, eles guardaram tudo, para não correr outros riscos, nem dar tentação para ninguém. Segundo a polícia, no mesmo dia em que furtou o Papai Noel, o que custa cerca de 600 reais, Alexandre também foi registrado nas câmeras de segurança deste prédio, que fica na quadra ao lado, a 414 Sul. As imagens mostram quando ele chega, também em uma bicicleta compartilhada, entra no prédio, desliga o pisca-pisca, pega a árvore de Natal, volta, sobe na bicicleta e vai embora. Alexandre disse em depoimento que a árvore também foi repassada ao dono do bar e que só não a devolveu porque ela está quebrada. E Alexandre já tem 14 passagens pela polícia. Ele foi indiciado pelo crime de furto e o dono do bar pelo crime de receptação. Ambos respondem em liberdade. Ambos respondem em liberdade.